Eita, nós, mano, que o dia tá cheio, peraí, deixa eu arrumar aqui, que acabei iniciando o vídeo sem colocar até mesmo o que eu precisava na tela, peraí, agora, agora sim, aí, fala fiotes, eu sou o Kalil e sejam bem-vindos a mais um vídeo no GamerLiuGames, cara, é um prazer, é um prazer poder te receber mais uma tarde, eu sei que eu acabei de soltar um vídeo, vou acabar queimando ele, cara, porque saiu uma notícia aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, e é urgente, tá ligado, quando é urgente a gente coloca a câmera, liga o microfone, sem edição mesmo, vamos gravar, vamos falar, que o negócio tá doido, mano, ao que parece não, né, real, a Steam, né, a plataforma Steam, queimou largada, bicho, sério, sem zoeira, os caras, sem querer, aí, fizeram uma cagada e acabaram divulgando a data oficial, né, aparentemente oficial, de Star Wars Jedi Survivor, né, o novo game de Star Wars que está pra chegar de ação em terceira pessoa, que a gente já jogou o Fallen Order, né, que foi uma grata surpresa naquele ano pra mim, e fiquei muito feliz com o anúncio do novo game, a continuação da história do Kalcasts, né, E embora a gente soubesse que ela vai chegar no ano que vem, ninguém sabia a data, né, mas já estávamos esperando que provavelmente essa data ia acabar dropando no próximo dia 8 agora, de dezembro, que a gente vai ter a The Game Awards, né, só que, e a prova disso é esse vazamento, essa cagadinha, essa queimadinha de largada que a Steam deu, mano. Se vocês olharem agora, tanto no site, quanto no aplicativo da Steam, se vocês entrarem na página do jogo lá dentro, né, vocês vão ver desse jeito que está aqui, ó. Da mesma forma que sempre esteve, porque eles acabaram de arrumar, só que os prints são mais rápidos, né, meu, eu mesmo estava olhando, peguei os prints, postei no Twitter, vou mostrar pra vocês, Mas, cara, há cinco minutos atrás, esse site não estava com essa cara. Primeiro, no lugar dessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo meu mouse, ó, no lugar dessa imagem do logo, nós não tínhamos essa imagem do logo, Nós tínhamos essa imagem aqui, ó, esse banner, olha aí, brabo, brabo, a gente já está vendo, então, como que vai ser a aparência, aparentemente padrão, né, do Call Casts, olha só, Ele, olhando, né, esse traje é novo, o cara está de barbinha, da hora isso, né, eles usarem isso, legal, o cara está de barbinha, o nosso queridinho é B, B, T, Ih, cara, B, não lembro o nome, mas já lembro porque eu tenho anotado ali, está aqui debaixo olhando, até então nós tínhamos uma imagem parecida com essa, Só que sem o personagem, né, sem nada, agora nós temos realmente uma imagem, embora ela esteja em resolução pequena, né, o pessoal já conseguiu extrair ela pra poder mostrar, então, olha aí, Aqui vocês estão vendo pela primeira vez, pós esse vazamento, essa escorregada, né, deles, da Steam, o que talvez seja o banner oficial, o cover, não sei, do jogo, olha aí, Call Casts, bonitão, com uma roupa encouraçada, é couro, né, encouraçada, né, tá aí, é, cabelinho meio que desarrumado, tá com a barbinha, tal, olha aí, legal, né, bacana, aqui eu tenho outra versão dela, Mas está mais zoada, né, ok, e deixa eu mostrar pra vocês, esse foi o tweet que eu fiz, olha, vocês podem ver aqui, ó, meio dia 55, olha o que eu coloquei, vamos lá, Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, Steam atualizou a página de Star Wars Jedi Survivor, e ao que parece, chega em março de 2023, Se isso se manter, vai ser lindo, tá logo ali, e é um jogo que não dá pra não querer, né, então tá, aí eu mostro pra vocês a imagem, Primeiro, deixa eu colocar pra lá, eu vou separar essas imagens aqui, pra gente poder ver, tudo bonitinho, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá também, ó, é, É, olha aí o que os caras colocaram já no site, mano, e tiraram, né, então vamos lá, primeira coisa, a data de lançamento, tá aqui, Onde hoje tá escrito em, ou onde agora, né, tá escrito em breve, estava com essa data, data de lançamento planejada, Dia 16 de março de 2023, olha aí, 16 de março de 2023, essa data é oficial, como eu falei, não dá pra ter certeza, Porque eles não anunciaram, mas, se eles removeram essa informação, postaram, viram a cagada e removeram, é possível que essa data seja real, Provavelmente essa atualização que eles colocaram no site, deveria entrar só dia 8, pós-anúncio na The Game Awards, tá ligado? E eu espero que eles mandem lá um gameplay também, pra gente ver pela primeira vez como é que tá o jogo, né, Mas podemos dizer, eu acredito, 90% que vai ser essa data aqui, 16 de março de 2023, E mais, eles postaram o que a gente vai receber, né, de cosmético, ao fazer a compra da versão Deluxe, como também da versão Standard, Então na versão Standard, olha aí, a gente vai ter um pacote de cosmético, de nome Eremita, que é baseado na série do Obi-Wan Kenobi, Então, olha só, a gente vai ter o traje do Obi-Wan, mano, que lindo, velho, caraca, mano, que lindo, a barbinha dele, ó, ruivinha, Ele vai, nós vamos ter o traje do Obi-Wan, nós vamos ter o sabre de luz e a pistola, né, olha só, Isso aqui, galera, é pra quem fizer a compra do jogo, assim que tiver disponível, beleza? Independente da versão, você vai receber esse pacote Ó, tá aqui, ó, pacote cosmético sobrevivência Jedi, é o nome, inspirado em Obi-Wan Kenobi, beleza? Depois, quem fizer a compra da versão Deluxe, fora este item específico que eu mostrei, vai estar recebendo também dois pacotes completos, Um baseado aqui no Han Solo, tá ligado? Olha aí, é BD1, BD1, né, olha lá, ó Então, a gente vai ter a roupa do Han Solo, um cosmético a cor, né, pro BD1 e a pistola do Han Solo, certo? Depois, você vai receber também o traje do Finn, tá ligado? O traje que o Finn usa na última trilogia lá, aquela jaquetona amarela, olha aí, tá aí Deixa eu ver se eu consigo aumentar, é que a imagem não tá boa, galera, tá zoado, né, tá em qualidade ruim, mas aqui já dá pra vocês terem uma noção, ó Então, versão Deluxe, certo? Você vai estar recebendo dois pacotes extra e fora, né, esse pacote do Obi-Wan, que na minha opinião é o mais brabo de todos E esse aqui, quem comprar também a versão Standard vai estar recebendo, esse em específico, do Obi-Wan Cara, eu falei, meu, eu tenho que correr, eu tenho que fazer vídeo disso, eu tenho que mostrar pra galera, né, o banner novo, tal, os itens E eu quero saber de você, como é que tá o seu hype? Você tá preparado pra jogar? O seu coraçãozinho tá pronto e tá quentinho Esperando a continuação da história do nosso Jedi fujão, Calcasts? Eu tô, galera, eu tô muito animado e é bem capaz que a gente faça a série tudo de novo aqui no canal Vai ser bem divertido, tá, jogando no PlayStation 5, tal, enfim Coloca aí, o que que você acha dessa data? Você acha que essa data é algo bacana, real? A data tá próxima, mas pra você poderia ser antes? Enfim, comenta aí que eu quero saber, tá bom? Um beijo no seu coração Vamos esperar a The Game Awards juntos Lembrando que nós vamos cobrir aqui junto do Alanius e do Caião do canal Meia Lua no dia 8 Fica o convite pra vocês virem aqui surtar com a gente durante os anúncios, tá bom? Até mais, tchau, tchau!